Grávida de 5 meses, Virgínia Fonseca abre o jogo sobre casamento na igreja com barrigão. Confira! Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Prestes a completar dois anos de relação, Virgínia Fonseca e Zé Felipe já se casaram três vezes em cerimônias íntimas, a última delas aconteceu em Las Vegas em abril deste ano. No entanto, os fãs do casal ainda cobram uma grande festa para celebrar a união. A possibilidade foi tema de um vídeo do canal da Influencer, que teve um impacto na produção após os problemas de saúde que ela sofreu em maio. Grávida de 5 meses, Virgínia foi categórica ao afirmar que um casamento na igreja está descartado por enquanto. Maria Flor já está aí, ela já vai vir, se Deus quiser, em outubro. Eu quero casar quando eu não estiver grávida, porque eu quero curtir, eu quero beber, eu quero conseguir ficar até tarde no meu casamento, sem parecer que passaram dez caminhões em cima de mim. Então, eu não quero casar grávida. Não vai ter esse casório na igreja antes de a Maria Flor nascer, pontuou. Virgínia ainda explicou que a morte do pai, em setembro do ano passado, fez com que ela desanimasse com os planos. Eu tinha muita vontade de casar na igreja quando meu pai era vivo porque eu queria que ele entrasse comigo na igreja. Só que, infelizmente, meu pai já se foi e aí acabou que essa chama de casar na igreja que estava acesa em mim se apagou. Só o casamento civil me basta, explicou. No entanto, a possibilidade de entrar na igreja de Véu e Grinalda com Zé Felipe não está 100% fora de cogitação. Depois, talvez, pode ser que, ano que vem, a gente pense em fazer casamento. Porque também a gente decide as coisas muito em cima da hora. Vamos fazer isso? Vamos. Mas a gente ainda não tem planos. Não pretende, pontua o Virgínia. O que você acha, deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias dos famosos. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau.